A tatuagem que eu me arrependo de ter feito é essa daqui, que é a inicial minha com o meu ex-namorado. Não façam. É isso. E aí, rapaziada? Eu mesma, MC Morena. Tô aqui hoje no Portal com a Zila. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as minhas tatuagens, então fiquem ligadinhos. A minha primeira tatuagem foi essa daqui, que eu fiz no antebraço, né? Que é uma aranha, uma borboleta e uma rosa. O significado é, tipo, de um sonho que eu tive, que significa com esperança um sonho e nunca morre, né? A aranha é a morte, a borboleta é a esperança e a rosa é o sonho, entendeu? A minha tatuagem mais recente é essa do rosto, essa rosa aqui e essa aqui do pescoço, que é uma teia de aranha com uma aranha pendurada. A tatuagem que eu me arrependo de ter feito é essa daqui, que é a inicial minha com o meu ex-namorado. Não façam. É isso. A minha tatuagem favorita é essa do pescoço, que é a minha gata, a Bruce. Eu achei que era macho, mas é fêmea. Aí continuou com o meu nome, aí eu tatuei ela no pescoço com a minha data de... Meu ano de nascimento, né? Foram cinco horas de sessão de tatuagem, né? E eu dormi, cara, na maior paz. Assisti Naruto, fiquei comendo. E o cara, não, tá doendo? Não, não tá. Só que depois fica só latejando. Mas não dói, de maneira alguma, não dói. Mas homem, óbvio que vai sentir mais dor, né? Porque tem o gogó e a mulher não tem. Então eu acho que é por isso que em mim não doeu. A que mais doeu é essa do peito aqui, ó. Que é uma frase... Permaneça sempre forte. Uma história engraçada que eu tenho é dessa tatuagem aqui. Eu tatuei o símbolo da Billie Eilish no meu braço. Porque eu sou muito fã dela. E tipo, todo mundo fica me zoando. Tipo, ah, como assim? Eu sou fã dela. Essa tatuagem aqui, quem me acompanha sabe que eu tenho uma música que fala Eu reparei na peça que ele tava. É sobre essa tatuagem aqui que eu tenho com os meus amigos. A gente tava na rodinha, a gente sempre rimava junto. Aí saiu a música e a gente tatuou. Eu reparei na peça que ele tava. Eu reparei na peça que ele tava. Uma tatuagem que eu nunca faria. Acho que o rosto de alguém eu nunca faria. O que levou mais tempo é essa daqui, ó. É uma vovó negra. Acho que foi 10 horas de tatuagem. Essa daqui eu fiz porque tipo, eu me identifico muito com essa frase, né. Tipo, permanecer é sempre forte. Sempre quero deixar marcado em mim, tipo, pra eu sempre me motivar e me sentir melhor, tá ligado? Por mais que as coisas ruins acontecem, eu tenho que estar forte ali. Essa daqui é sobre o meu sonho, né, que eu tive. Essa daqui é porque eu sou fã da Billie Eilish. Essa que eu fiz aqui da Juva Negra. Eu vi mesmo, achei muito legal e diferente porque ninguém tem. Então eu gosto de fazer coisas que ninguém tem. Essa daqui é o nome da minha avó. A do pescoço é o meu gato, que eu amo muito, meu xodózinho. Aqui é uma rosa. E essa daqui é uma teia de aranha porque eu amo aranha também. Eu sou muito fã do nome aranha. Então, rapaziada, se vocês quiserem que a galera do Portal Condzilla me acompanhe no meu fechamento desse braço. Então comenta bastante aí embaixo, hein. E deixa o likezinho, esquece não. E deixa o likezinho.